Oi, boa tarde, bem-vindos à última edição do CNN Mercado. A semana começa com as repercussões sobre o bloqueio de 15 bilhões de reais do orçamento confirmada pelo governo na tarde de hoje, à medida que já tinha sido anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois de falas do presidente Lula sobre o cumprimento do arcabouço, o que gerou preocupações com o ajuste das contas públicas. Apesar do leve alívio causado pela notícia, o governo previu um déficit fiscal de 32,6 bilhões de reais neste ano. Os investidores também esperam pelo começo da temporada de balanços corporativos, que deve ser divulgada ao longo desta semana. E com isso, o dólar fecha em queda a R$ 5,56, interrompendo então uma sequência de três altas consecutivas. No cenário internacional, os mercados ainda digerem a desistência de Joe Biden na corrida presidencial dos Estados Unidos e o apoio dele à vice-presidente Kamala Harris. Economistas esperam agora um humor mais positivo, uma vez que nas últimas semanas crescia a expectativa de uma possível vitória do republicano Donald Trump, o que afeta o apetite por risco em mercados emergentes. Já o Ibovespa encerra a segunda-feira em leve alta de 0,19% nos 127 mil pontos. E o governo federal oficializou hoje o bloqueio de R$ 15 bilhões no orçamento, o número que já tinha sido antecipado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá na semana passada ainda. Foram bloqueados cerca de R$ 11,2 bilhões em gastos com Previdência Social para, por exemplo, cumprir a meta do arcabouço fiscal. Além disso, R$ 3,8 bilhões foram contingenciados por causa da baixa arrecadação federal. A gente lembra que a medida econômica tem como objetivo equilibrar as contas públicas. E o decreto com esse detalhamento todo sobre quais vão ser as pastas que vão ter os seus recursos limitados vai ser publicado no dia 30 de julho. E o Banco Central já anunciou a data de lançamento do Pix Automático. O serviço que vai ficar disponível a partir do dia 16 de junho de 2025, portanto, do ano que vem. E a nova ferramenta vai permitir pagamentos recorrentes, uma espécie de débito automático em conta para faturas com contas de luz, de água, telefone e outros serviços. Para aumentar a segurança das transações, a Autoridade Monetária estabeleceu que as primeiras transferências por meio de um dispositivo de acesso não cadastrado, como smartphones e computadores, podem acontecer com um limite de valor de até R$ 200 e desde que o limite diário não ultrapasse os R$ 1.000. Para transações maiores, o dispositivo de acesso vai ter que ter sido previamente cadastrado pelo cliente. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã. Você fica agora com o CNN Arena. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.